Vai doar um pouco, meu amor, mas o doutor Mariano disse que não é nada grave. Se eu estivesse acordado, não tinha deixado aquele feitor te bater. Eu sei, meu filho, mas você estava doente. O doutor Mariano disse que já está quase bom. Tereza já está se recuperando e os escravos já estão bem melhores. Eu vou pedir desculpas, Zumira. Infelizmente, suas desculpas não cicatrizam os ferimentos da Zumira. Falar não é tão difícil assim. Eu sei, Jesus, eu entendo sua raiva. Eu quero que saiba, Zumira. Embora isso não vá mudar nada, o que eu preferia que tivesse sido eu a estar no tronco, a ser o responsável pela crueldade e injustiça que você sofreu. O que eu fiz foi uma monstruosidade. Eu só vim pedir desculpas porque não há mais nada que eu possa fazer, a não ser mostrar o meu arrependimento e minha vergonha. O Otavinho se feriu por negligência minha. Eu fui covarde ao jogar sobre você a responsabilidade. O seu Clemente botou bastante fogo. Eu fui fraco ao permitir que você fosse castigado por isso. se eu pudesse voltar no tempo. Acha mesmo que o Abelardo fez o que fez por causa da Alice? Tenho certeza. Mas ainda pensa nela, mesmo sabendo que são irmãos? Tenho certeza que sim. Eu sei, eu sei, eu sei? Obrigado, Cristóvão. Eu sei essa baronesa. Eu sei. Acha, então? Quando o Belardo conheceu a Alice, ele não sabia de nada. Apaixonou-se. Quando descobriram que eram irmãos, já não podia esquecer. Ontem, durante a bebedeira, ele falou muito sobre a Alice. Coisa sem nexo. Pode imaginar o estado em que ele vive? Dominado por uma paixão que não consegue evitar, por uma mulher que nunca vai poder ter. Pela própria irmã, ainda por cima casada comigo. Ele deve se acusar o tempo todo, duplamente. Uma consciência, sim. Acusação, culpa, recriminação. Mas e o que sente? Pobre Juliana. Ele ficou noivo dela somente para esquecer seus sentimentos. Essa foi a primeira das loucuras que ele fez. Mandar a Azumira para o tronco foi a mais recente, a mais grave, sem dúvida. Eu nunca tive um irmão, mas só de imaginar isso, apaixonado pela própria irmã, isso justifica quase todas as coisas que faz. A forma como ela o trata. A presença da Alice nessa casa é pior do que eu imaginava. Se eu pudesse, expulsaria ela dessa casa. Para aliviar o abelado dessa tortura que ele está sofrendo. Pois não pode. Só não posso porque preciso da Alice. Preciso do depoimento dela no meu inquérito. A situação nesta senzala já foi longe demais. O que aconteceu na noite de ontem comprova que qualquer pretensão de respeito, de justiça, cai por terra diante da escravidão. Boas intenções não bastam. A injustiça está na nossa própria condição de cativos. Mas há um lugar onde não podem botar grilhões em nosso pensamento. Aqui dentro, somos todos livres para pensar. E para decidir também de que maneira vamos lutar contra a injustiça do cativeiro. Eu sou liberto. Mas a minha mulher, a Zumira, é escrava, como todos vocês. E na noite de ontem foi brutalmente castigada por um erro que sequer cometeu. Zumira, meu amor. Você não devia estar aqui. Eu quero ouvir o que está dizendo, Jesus. O corpo pode estar machucado, mas o pensamento, como você mesmo disse, esse está bem forte.